Bom dia, laudes, quarta-feira, décima segunda semana do tempo comum, quarta semana do Saltério. Para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servia o Senhor com alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servia o Senhor com alegria. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria, celebremos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os reis dos todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos o modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terras e elemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvi-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que eu trara vossos pais me provocaram, apesar de terem vista as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso que judei da minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servia o Senhor com alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servia o Senhor com alegria. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mas que as nuvens a vossa verdade. Ele vai-vos a Deus sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Sejam livres os vossos amados. Vossa mão nos ajude, ouvinos. Deus falou em seu santo lugar. Exultarei, repartindo-se quem. E o vale em Sucót me direi. Galaad, Manassés me pertencem. Efraim é o meu capacete. E Judá é o meu cetro real. É Moab minha bacinha de banho. Sobre Edom eu porei meu calçado. Vencerei a nação filisteia. Quem me leva a cidade segura. E a Edom quem me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo. E não mais conduzis nossas tropas. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos frerezas. E Ele vai esmagar o opressor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto, meu coração. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto, meu coração. Deus me envolveu de salvação com a alma veste. E com o manto da justiça me cobriu. Deus me envolveu de salvação com a alma veste. E com o manto da justiça me cobriu. Eu exulto de alegria no Senhor e minha alma rejubila no meu Deus, pois me envolveu de salvação com a alma veste e com o manto da justiça me cobriu. Como o noivo que coloca o diadema, como a noiva que se enfeita com suas joias, como a terra fez brotar os seus rebentos e o jardim fez germinar suas sementes, o Senhor Deus fará brotar sua justiça e o louvor perante todas as nações. Por ti, Sião, não haverei de me calar, nem por ti, Jerusalém, terem sossego, até que brilhe tua justiça como a aurora e tua salvação como um farol. Então os povos hão de ver sua justiça e os reis de toda a terra a sua glória. Todos eles te darão um nome novo, enunciado pelos lábios do Senhor. Serás coroa esplendorosa em sua mão, diadema régio entre as nações do teu Senhor. Nunca mais te chamarão desamparada, nem se dirá de tua terra abandonada. Mas haverão de te chamar, minha querida, e se dirá de tua terra desposada. Porque o Senhor se agradou muito de ti e tua terra há de ter o seu esposo. Como um jovem que desposa bem amada, o teu construtor assim também vai desposar-te. Como a esposa é a alegria do marido, serás assim a alegria do teu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus me envolveu de salvação com a alma veste e com o manto da justiça me cobriu. Deus me envolveu de salvação com a alma veste e com o manto da justiça me cobriu. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize minha alma o Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Não faltar o respiro e lhe volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos parecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó. E que põe no Senhor sua esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. O Oceão, o teu Deus, reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendirei ao Senhor toda a vida. O primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, tendo recomeçado a guerra, Davi saiu a combater contra os filisteus, infligindo-lhes uma grande derrota. E eles fugiram diante dele. Um espírito marido, mandado pelo Senhor, veio novamente sobre Saúl. Ele estava sentado à sua casa. E tinha uma lança em sua mão. Enquanto Davi tocava a harpa, Saúl então arremessou-lhe a lança, procurando cravá-lo na parede. Davi, porém, desviou-se. E a lança foi cravar-se na parede. Davi esquivou-se e fugiu naquela mesma noite. Davi fugiu de Nayot, em Ramá. E foi ter com Jônatas, dizendo-lhe. Que fiz eu? Que crime cometi? E que mal fiz a teu pai para que ele queira matar-me? Jônatas respondeu. Não, tu não morrerás. Meu pai não faz coisa alguma, grande ou pequena, sem me dizer. Por que me ocultaria isso? Não é possível. Mas Davi jurou, dizendo. Teu pai sabe muito bem que gozo de teu favor. E por isso pensa, Jônatas não o deve saber para não ficar magoado. E contudo, pela vida do Senhor e pela tua, não estou apenas a um passo da morte. Jônatas respondeu a Davi. Que queres que eu faça? Farei por ti tudo que me disseres. Disse-lhe Davi. Amanhã é lua nova. E eu deveria jantar, conforme o costume, à mesa do rei. Deixa-me partir para esconder-me no campo, até depois de amanhã à tarde. Se teu pai der pela minha ausência, e tu lhe dirás que Davi te pediu licença para ir depressa a Belém, sua cidade natal, onde toda a sua família oferece o seu sacrifício anual. Se ele disser que está bem, então teu servo não corre perigo. Mas se ao contrário, ele ficar irritado, fica sabendo que ele está resolvido a matar-me. Faz-lhe este favor a teu servo, já que fizeste um pacto comigo em nome do Senhor. Se tem alguma culpa, mata-me tu mesmo, mas não me faças comparecer diante de teu pai. Jônatas disse-lhe, Deus te livre de tal desgraça. Se eu souber que de fato meu pai resolveu matar-te, pode estar certo que te avisarei. E Davi perguntou, mas quem me informará se teu pai te responder com aspereza? Jônatas disse a Davi, vamos sair para o campo. E foram ambos para o campo. Então Jônatas disse, pelo Senhor, Deus de Israel, Se eu amanhã ou depois conseguir saber se as disposições de meu pai são favoráveis a Davi, e se eu não te mandar dizer imediatamente, então o Senhor me castigue com todo o seu rigor. Mas se persistir a má vontade de meu pai contra ti, eu te avisarei sem dúvida a respeito disso. Poderás então partir e ficar tranquilo, e o Senhor esteja contigo, como esteve com meu pai. Mais tarde, se eu ainda for vivo, tu me tratarás de acordo com a misericórdia do Senhor. Mas se eu morrer, terás sempre compaixão da minha casa, mesmo quando o Senhor exterminar um por um os inimigos de Davi da face da terra. Foi assim que Jônatas fez a aliança na casa de Davi, dizendo-lhe, que o Senhor livre Davi das mãos dos inimigos. Em seguida, Jônatas tornou a jurar a Davi, por causa da amizade que lhe tinha, porque o amava como a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amigo verdadeiro é aquele que ama sempre. E o irmão se reconhece nas horas de angústia. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o irmão se reconhece nas horas de angústia. Do tratado sobre a amizade espiritual do Beato Euredo Abade. Jônatas, jovem de grande nobreza, sem olhar para a coroa rédea nem para o futuro reinado, fez um pacto com Davi, igualando assim pela amizade o súdito ao Senhor. Deu preferência a Davi, mesmo quando este foi expulso por seu pai, o rei Saul, tendo de se esconder no deserto, como condenado à morte, destinado à espada. Jônatas, então, humilhou-se para exaltar o amigo perseguido. Tu, são suas palavras, serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Que espelho estupendo da verdadeira amizade. Admirável, o rei furioso contra o servo, excitava todo o país contra um possível rival no reino. Assim, acusava sacerdotes de traição, trucidando-os por uma simples suspeita. Percorria as matas, esquadrinhava os vales, cercava com suas tropas os montes e penhascos, fazendo todos prometerem tornar-se vingadores da indignação real. Entretanto, Jônatas, o único que poderia ter razão de invejar, só ele julgou o dever resistir a seu pai, oferecendo a paz ao amigo, aconselhando-o em tão grande adversidade, preferindo a amizade ao reino. Tu serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Em contraste, vede como o pai estimulava a inveja do adolescente contra o amigo, apertava-o com repreensões, amedrontava-o com ameaças de ser despojado do reino, prometendo privá-lo da nobreza. Quando pronunciou sentença de morte contra Davi, Jônatas não abandonou o amigo. Por que deve morrer Davi? Que culpa tem que fez ele? Tomou sua vida em suas mãos e feriu o filisteu e tu te alegraste. Por que então irá morrer? A tais palavras, louco de cólera, o rei tentou transpassar Jônatas com a lança contra a parede, ameaçando-o aos gritos, Filho de mãe indigna, bem sei que gostas dele, para vergonha tua, confusão e infâmia de tua mãe. Depois vomitou todo o veneno sobre o coração do jovem, acrescentando incentivo à sua ambição, alimento à inveja, estímulo à rivalidade e à amargura. Enquanto viver o filho de Issaí, não se estabelecerá o teu reino. Quem não se abalaria com tais palavras? Quem não se encheria de inveja? Que amor, que agrado, que amizade, elas não corromperiam, não diminuiriam, não fariam esquecer. Jônatas, um moço cheio de afeição, guardou o pacto da amizade, forte contra as ameaças, paciente contra o furor, desprezou o reino por causa da amizade, esquecido das glórias, bem lembrado da graça. Tu serás rei, e eu serei o segundo depois de ti. Esta é a verdadeira, perfeita, estável e eterna amizade, Aquela que a inveja não corrompe, suspeita alguma diminui, não se desfaz pela ambição. Assim provada, não cede, assim batida, não cai, assim sacudida por tantas censuras, mostra-se inabalável, e provocada por tantas injúrias, permanece imóvel. Vai então, e faze tu o mesmo. O amigo fiel, é refúgio seguro, quem achou tal amigo, encontrou um tesouro. Quem teme ao Senhor, também há de ter uma boa amizade, porque tal ele é, tal será seu amigo. Quem achou tal amigo, encontrou um tesouro. Reconhece hoje, e grava-o no teu coração, que o Senhor é o Deus, lá em cima do céu, e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis, e seus mandamentos, que hoje te prescrevo. Bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. Seu louvor em minha boca, seu louvor eternamente, bendirei em todo o tempo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. Do Evangelho de Mateus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de eutigas, assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sirvamos ao Senhor em santidade enquanto perdurarem nossos dias. Sirvamos ao Senhor em santidade enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos os profetas e dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o seu nascente, para iluminar-nos quanto os dias entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sirvamos ao Senhor em santidade, enquanto perdurarem nossos dias. Sirvamos ao Senhor em santidade, enquanto perdurarem nossos dias. Jesus Cristo, esplendor do Pai, nos ilumina com a sua palavra. Cheios de amor o invoquemos. Rei da eterna glória, ouvimos. Sois bendito Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque nos chamais das trevas para a vossa luz admirável. Rei da eterna glória, ouvimos. Vós que abristes os olhos aos cegos e fizestes os surdos ouvirem, aumentai a nossa fé. Rei da eterna glória, ouvimos. Fazer-nos, Senhor, permanecer firmes no vosso amor e que nunca nos separemos uns dos outros. Rei da eterna glória, ouvimos. Dá-nos a força para resistir à tentação, paciência na tribulação e sentimentos de gratidão na prosperidade. Rei da eterna glória, ouvimos. Por Maria do Socorro, por Teresinha e por Dejanira, Rei da eterna glória, ouvimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. A paz contigo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus nos abençoe, nos livre de todos os males e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.